Fala aí galera, beleza? Tamo continuando o nosso Parasitivo 2 aqui galera, tamo na parte 3 Sem mais delongas, vamos continuar nossa gameplay aqui, vamos lá, já tamo no jogo aqui, tamo exatamente da parte que a gente parou né? Vamos lá, vamos ver nosso objetivo aqui O que está acontecendo nessa casa abandonada? A gente tem que ir lá né? Beleza? Vamos lá, a gente tem que ir lá passando pelos subterrâneos, deixa eu dar uma olhada como é que tá minha munição, caramba, só tem 193, mano Mas é de boa, tá de boa Vamos lá Nós tamo um mini boss aqui, né? Vocês devem ter visto no vídeo passado aí Galera, quem quiser curtir, compartilha, deixar o like eu agradeço muito, quem quiser comentar qualquer coisa aí, só pra tirar engajamento ou dar alguma dica, alguma coisa agradeço demais também Um quadro aqui, ó Uma lista de remessas de andadas Isso tem uma nota de compras Beleza? Tem uma risada maligna aqui, ó Nossa Vamos na merda Olha, que louco Eles caem no chão, eles ficam Não adianta você chegar em mim Ai Ai Eu acho que esse daqui é o bebê daquele que voa Ó, 40 de XP Saiu 40 de BP Item obtido Tudo, sinalizador Tô com algum item desse equipado aqui Não Ah não Vamos equipar um aqui Só pra gente ficar usando nesses itens Beleza? Tem alguma coisa aqui? Roubar tudo o dinheiro do caixa aqui, ó Não há vestígio de roubo Tem algumas cédulas ao lado do caixa Oh Uma caixa registradora Vamos lá É uma máquina de sorvete, ó Uma variedade de picolás para venda Ainda estão congelados A energia Deve estar ligada Que massa, cara Coca-Cola já venda Ó, pegamos mais uma Coca-Cola Pegaram uma, não faz mal Ah, agora acho que não dá pra pegar nenhuma mais não Bebidas Ó Nossa, vamos roubar a loja do cara todo, mano Peraí Tônico 1, ó Comprimido multivitamínico Restaura um pouco de HP O tônico 2 é a mesma coisa? Não Que massa, muda Cápsula energética Muda tipo assim O formato do item, né Beleza E o tônico 3 Tônico 3, que é a água? Não, a água é energética Ah Tônico nutritivo Restaura um monte de HP Aí já é um Tipo um biotônico, né Vamos falar assim Que massa, né, cara O jogo literalmente usa Pô, não dá mais nada de útil Tem um monte de coisa ainda O jogo literalmente usa coisa do dia a dia, velho Dessegadinho que eu tava falando em outro vídeo também Descripamentos de pescas Aqui Eu nunca vi tantas riscas assim Provavelmente seja um hobby Porque eu do dono desse mercadinho Dryfield O paraíso dos pescadores Campo seco, né A tradução literal seria Uma janela aqui Eu consigo ver o outro lado Cenários bem feitos Café instantâneo E chá Uma prateleira de cereais Não há nada de interessante aqui Mapas para venda Eu já tenho mapa de toda a área do deserto de Mojave Gabinete de exibição com vários mapas Ah, aqui é a porta Ah, aqui é a porta Beleza Aí a gente sai lá do lado de fora Do lado do telefone Isso tem que eu tô ligado Vamos lá Tem uma porta ali no final Ah, não A gente não olha aqui no meio ainda Milho verde Ervilhas verdes Carne Sardinhas enlatadas Várias comidas enlatadas Esse tipo de comida parece ser bem popular por aqui Vejam quanto lixo tem aqui Batatas Chicletes Carne seca Nunca que eu comeria esse tipo de porcaria Saudável Nunca Ah, já tem o mesmo diálogo Não tem mais Isso tá parecendo um refúgio de sobrevivência Mas Ó A porta é aqui, né Ah, tem bicho aqui, ó Vou tá dormindo aí Necrose Não pega nele Plasma também não Ah, vamos usar esse daqui Tiro energético Pra aumentar a potência do tiro Bom, beleza Que eu não dei nenhum crítico agora Mas já matei Pô, eu não tô Ah, agora dei um crítico pelo menos Bom, beleza Tô com 4 mil já de BP, galera Ganhamos bastante XP até agora, né Bastante não, né Tem um bicho que a gente ganha mais A porta aqui Ó Uai, não tava dizendo que não tinha bicho aqui? É isso mesmo Esse bicho pequenininho é o filhote desse bicho grande Bom, já matamos, né 28 O que tem aqui? Isso tá tudo desordenado Isso tá tudo desordenado Será que é tipo uma loja também? Uau, que bagunça Não é nada de interessante aqui O velho retrato pendurado na parede Touro sentado O famoso chefe dos silks das batalhas em Little Big Horn Touro sentado Ele não estava em pé Que engraçado Apenas o caixa reservadora foi intacto Com certeza isso é coisa dos NMCs Ah Tem outra coisa jogada no chão Ah, que massa, mano Nunca, véi Que eu ia saber que tinha esse troço aqui Galera, como eu disse pra vocês Já zerei o jogo É... Eu sei onde tem alguns itens Mas caraca Nossa Nunca tinha achado esse item aqui, cara Ainda é uma bolsa Nossa Que top, véi Cara Pô, não consigo nem usar nada Vou ter que jogar essas bolsas fora Ah, se bem que, pô Tem uma alterna tática aqui É bem mais bosta Do que a munição Eu tô querendo jogar negócio fora Cara, que legal, véi Eu nunca soube que tinha esse negócio aqui Essas bolsas de cinto, galera São extremamente raras Pra quem não sabe Quem tá pegando o vídeo agora Eu expliquei no outro vídeo No nosso colete A gente consegue Por exemplo A roupa que a gente tá aqui Já que tá de assalto Ela tem 5 slots Pra gente adicionar itens adicionais aqui Pra gente usar durante o combate Aquela bolsa ali Bolsa de cinto A gente consegue combinar ela Com a roupa que a gente tá usando Qualquer uma Mas a gente não consegue Remover ela da roupa Então você tem que arrumar Uma roupa muito boa E depois adicionar Essas bolsas de cinto É muito raro Achar essa bolsa de cinto Eu não sabia, cara Que tinha uma aqui Machado Dos carrancas E um par de sapatos De camurça Há um incrível capacete De guerra Pendurado na parede E tudo isso Parecia ser adjetos Atenas adicionais Feitos à mão Feitos à mão Que legal, cara Nossa Nem eu sabia disso E são muito raras Essas 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 bolsinhas O que é isso Mas Mas é Mas é Médica eletrônica Galera Essas bicicletas aqui Tinha uma no Resident Evil Que eu ficava toda vez Tentando pegar ela Eu na época Quando eu era criança Eu não entendia Que era um item de cenário Que é um item que Não dá pra mexer Eu ficava tentando Toda vez Toda vez Eu tinha Uma forte esperança Que eu ia conseguir Pegar essa bicicleta Um dia E andar Tanto nesse jogo Quanto no Resident Evil 3 Que tem uma também lá Uma casa abandonada Esses bicicletas estão vindo Lá de dentro Beleza Bom Eu acho que Obviamente A gente já sabe O que a gente tem que fazer Tem que pegar Arrumar uma ferramenta O que está acontecendo Nessa casa abandonada A gente tem que arrumar Uma ferramenta Pra tirar o O O negócio de lá O armário de lá Obviamente Deixa eu ver se tem Apareceu o bicho em algum lugar Não Beleza Top Melhor que a gente Não precisa ficar Voltando Dá uma volta Por fora Que é mais rápido Inclusive A gente pode ir lá E comprar mais munição Também Que a gente não está Com tanta munição Assim Não sei se eu compro O carregador Carregador da arma Acho que eu não vou Comprar não O carregador Da M4 Oxe Ué Não dá pra passar Por aqui não? Por aqui dá? Não Mas por aqui Eu já voltei Não Então sobe Sobe Pô cara Que sacanagem Me trancaram aqui fora Vou ter que dar a volta Lá no restaurante Cara Vacilo Não 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 é Eu tenho que dar a volta Lá no restaurante Porque se eu entrar No túnel Eu saio ali Não compensa Pera que vacilo Pelo menos Dá pra ir de boa Não está aparecendo Nenhum bicho No meio do caminho Opa Por aí no balcão Ah tá Não é por aqui não É por aqui Eu ia subir no quarto Cara Que rolezão Bicho Isso aqui me trancaram Do lado de fora Opa Apertei sem querer Pera aí Deixa eu ajustar Esse microfone aqui Beleza Vamos lá Beleza Ah não Não É Deixa eu ir no cara Primeiro Pensar que o cenário Por assim dizer Nem existe Nesses jogos antigos De fato O que a gente está andando Aqui é em volta De um monte de paredes invisíveis Se eu não me engano Também né Não sou profissional Nessa área Mas eu já ouvi falar Que a gente está andando Em volta de um monte De paredes invisíveis E as texturas São colocadas Onde tem as paredes Mas tipo assim Não é É o que forma o cenário Na verdade Mas não é tipo Um cenário físico Mesmo que a gente Realmente está encostando Ali Não Ah São todos paredes invisíveis Preciso de alguma coisa Eu preciso de informações Não conseguiu entrar Na casa abandonada Parece que alguém está lá Mas Parafusos Bem então Oxi Lone falou Usa uma das ferramentas Que estão na garagem Isso mesmo Esqueci desse detalhe Eu pensei que tinha Trancada só a porta Então como é que os caras Entraram lá dentro Qual dessa você gostaria Bom beleza Ó P-08 Agora tem A gente viu ela lá Rifle Rifle Carregador M9 Não Não quero isso daqui Cara Acho que eu vou comprar Nossa granada Será que eu compro Nossa granada Estou cheio de dinheiro Não estou gastando nada Acho que eu vou comprar Nossa granada Ou eu podia comprar Carregador do rifle Mas não adianta Eu vou botar mais 30 balas Para mim não Acho que não é lucro Vou comprar Nossa granada Mano Ih Não consegui Caramba Eu tenho que aguardar Alguma coisa Minha vida está cheia Também né Putz Caramba Estou cheio de coisa Mano Nossa Eu já pensei em descartar Já ia descartar A bolsa de cinto Vou jogar esse sinalizador Fora Ah De toda forma Eu vou jogar essa munição Fora também Não tem nem escopeta Nem sei quando é que eu vou comprar A escopeta Aquela dali eu não vou comprar Você pode ser ter Eu vou comprar um monte de granada 9 9 x 4 Ah 36 Entendi 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 Eu achei que eu não podia Ai Oxe BP insuficiente Acabou Minha BP Por isso que eu só consegui Comprar 36 Cara Caramba É 280 Cada uma Caramba 4 mil de BP Eu já gastei Mano Pelo menos Eu consigo mexer na minha XP 1750 Para eu upar Esse daqui 1050 Eu vou upar Que ele deve me curar Mas não Posso upar esse daqui Também Vou upar esse daqui Vamos salvar o jogo De novo Eu tomo aqui mesmo Ai Eu não comprei Muita soma de fuzil Sinalizante Plante que você encontrou Há várias coisas Bastante confusas Acontecendo Veja só Alguns dos componentes Podem ser encontrados Em lojas de tecnologia E outras delas Nós nem sabemos O que realmente são feitas Mas eles são orgânicos Provavelmente Materiais militares De alta tecnologia Eu vou manter você informada Salvar o jogo Claro né Pô cara Que vacilo Save completo Pô véi Nem compramos munição Cara Tudo bem Que a gente tem Nossa granada Agora né Eu acho Que eu vou guardar Essa arma Também no Caramba Eu tenho 150 Só véi Não Vou trocar Esse sinalizador Pela lança granada É melhor Ficar com Lembrando sempre De carregar É melhor Ficar com Com o Com o Com a M93R Ali né Porque se as 150 Balas de fuzil Me acabar Aí pelo menos Eu tenho ela Ainda pra tirar Beleza Vamos lá Agora Porta está Destrancada Ah beleza É isso mesmo A porta está Estrancada Destrancamos ela Olha As pernas da minha Estão vermelhas Vamos dar a volta Pelo Pelo outro lado Que é mais rápido Que passar Pelo subterrâneo Não Podia ter salvado Esse telefone Também né Não lembrava Que tinha Esse aqui Vamos lá Vamos diretão Lá Na última casa Uai Ah não É por aqui não Tá certo Eita nóis Aí Beleza Ih cara Eu não peguei A ferramenta Mano Nossa Mano Cara É mesmo Cara Nossa Que vacilo Bicho Eu lembrei De comprar Armas Os negócios Mas não Lembrei De pegar A ferramenta Nossa Cara Que vacilo Será que Qual lugar É mais rápido Por aqui Ou por lá Por aqui Acho que Por aqui É mais rápido Se não tiver Bicho Aqui Também Mas acho Que não Tem Não Parece que Tá apagado Agora O negócio Eu acho Que por aqui Não é mais rápido Não Por aqui Tem duas Portas Pra gente Passar A gente Tem que Passar Por essa Daqui Não É Agora Subir O negócio Calma Um buraco Aqui O que é Isso O que O que é Isso Tem algo Dentro Dessa Rachadura Pô Não tem Espaço Deixa eu Matar O bicho Lá Primeiro Se é Que tem Um bicho Vou matar Alguém Que tá Gritando Lá Dentro Isso Aí Ó As ferramentas Estão aqui Né Isso Mesmo Ah Isso Poderá ser Outro Tenho certeza Douglas Vai se importar Mas ele Falou que Podia usar Chave Inglês Diretamente Da Inglaterra Vamos por aqui Agora Vamos ver Eu acho que por aqui É mais rápido Tem uma Duas portas Para chegar lá Não Na verdade Tem três Eu acho Eu acho Que por aqui É mais rápido Tem uma leve Impressão Que por aqui Seja mais rápido Aqui mesmo Não vamos errar Dessa vez Né Vamos lá Opa Ó Tem até Marca de Arrastado No chão Quem sabe É uma chave Inglesa Uai Ah Eu tenho que Usar ela Aqui Ah Beleza Beleza Ó Que massa Estou Estou com Uma vez Estou cobrindo Um buraco Na parede Não dá Para mexer Nela Ainda Não Né Ah Tem que Aperta X Beleza Parou de gritar Agora que eu estou aqui Não há nada interessante aqui Certeza Beleza Opa Eu posso ver o trailer Do senhor Douglas Isso daqui Tem uma coisa aqui Então agora Está rabiscada Na poeira Resolva Resolva Meu enigma Antes de ir Quando Quantos Acho que A barriga Existe No No Centro Das Casas De Tolpeira Quantos Barris Existem No Centro Das Casas De Tolpeira Não Sei Assim que Descobrir Vá Para Sala Deve ser Sala Né Onde Um Menino Des Onde 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 Não Não é Descobre Descobriu A sua Desgraça Aos 21 Anos Que É Isso Cara Onde Você Pode Ver Seu Reflexo Não Estou Entendendo Não Sei O que É Isso Não Apenas Algum Rabiscos Nunca Tinha Visto Isso Também Galera Tem Tem Muita Tem Muita coisa que Eu Estou Descobrindo Pela Primeira Vez Nem Sabia Que Existe Esse Troço Aqui Ó Mais uma mulher Ó Quem Está Aí É O Molucu Lá De Novo É Você O Cara Da Torre Você Tá Me Seguindo Por 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 Era Uma NMC Também Eu Sou Igual A Você Garota Nós Caçamos Isso Tem Comum Já Tinha Falado Isso Pra Torre Mesmo Que Ele É Caçador Também Será Que Quem É Você O Que Você Tem A Ver Com Essas Criaturas Ó Quer Mesmo Me Matar Vai Em Frente Nossa Não Tocando Vira Sentir As Últimas Frequências Tô Louco E Ó Ó Ó É Vou Tomar Vou Tomar Não Bate Não Bicho Nossa Corre Vé Vamos Ver O Cenário Primeiro Ó Vamos Meter Um Nas Granada Né Vamos Também Causando Toda Mesma Ó Mandamos Um Crítico Nele Porque ele ia bater Na gente Ó Temos 112 De dano Pelo menos Aqui Que eu não vejo A distância Que ele Tá Quero que ele Defende Ó Tá lá Ó Nossa Não dá Nada De dano Quando Defende Cara Ó Quando ele Não Defende É que Eu dou Dano Bom Miserável Defender O mesmo Sendo Que ele Imi Bater Peraí Véi Tô dando 27 Beleza Deixa eu Ver Aqui Ah Para Véi Cada tiro Que eu dou Dá 23 Olha só Eu só Eu só consigo Dar bastante Dano Nele Quando Eu tô Com Quando Ele vai Atacar Né Beleza Tomei Tomei Nossa Tomei Atirou Menos Dano Do Que Os Outros Bichos Tirou Menos Dano Do Do Bicho Da Caverna Lá Aqui Eu consigo Dar 24 De dano Várias Vezes Com Três Tiros Só Ah Deixa eu Usar Meu Poder Aqui Com Nível 2 Também Ah Ele Defende Que vacilo Nossa Cabeça Dela Que Massa Véi Muito Massa As Contecendo Do Jogo Muito Bem Feitas Ih Fogo No Caramba 09 Fogo No Maluco 800 De XP Agora Mandando Bem 400 Só De BP A Gente Tava Que Merda Gostei Caverna Lá Foi Mais Desafiador Que Esse Bicho Aqui Ó Isso Nossa Massa Efeito Da lâmpada Explodindo Vai cair Tudo No Zóio Da Menina No Ó Deve ser Alguma coisa Vem no Sistema De Segurança Da Sala Beleza Beleza Ó Tem Alguém Na sala Ficou Ficou de noite No lugar Ficou de noite No lugar Ficou de fora Mano Esse jogo Viaja Pra caramba Né Cara Tudo bem Que no deserto É calor Realmente Vale Sentido Mas Nos Jogos Que botam A personagem Com cada Roupa Sem Sentido Mas Faz Sentido Esse Pelo menos Faz Sentido No Primeiro Jogo Lá Ele Tava Calça Direitinho Olha isso Tocou fogo Na mão Do cara Também Lá Tocou fogo Todo Mundo Agora Meteu Pocão Nela Enquanto Ela Tava Dormindo Ele Ia Vingar Todos Os Bichos Que Atirei Enquanto Ela Estava Dormindo Quimou A luva Dele Isso Que É Massa Eu Acho Que Ele Tava De Luva Ou Ele Tava Sem Luva Calma Aquele Senhor Me disse Onde Você Estava Madigan É Você A Ápia Tá Escuro Poderia Por Favor Apontar Isso Para Outro Lugar Me Desculpe O Que Aconteceu Aqui Por Onde Ele Foi Ele Eu Eu Ninguém Além De Você Mas Ei Você Boteu A Cabeça Eu Estou Bem Assim Eu Falei Com Aquele Senhor Ele Me Disse Que O Abrigo Está Perto Daquelas Colinas E Tenho Quase Certeza Que O Ninho Desses Criaturas Está Lá O Ninho Isso Mesmo É A Única Saída É Indo De Carro Até Chegar Lá Entendi Vamos Chegar No Meu Carro Beleza Então Vamos Nessa Beleza Agora Ele Está Junto Com A Gente Pelo Visto Olha Eu Estou Consegui Atravessar Ele Olha Galera Viramos Um Mutante Que Loucura Enfim Ô Louco Está Cheio De Bicho Agora Está Tudo Cheio De Bicho Mesmo Espero Que Meu Carro Esteja Intacto A gente Tem Que Até No Poço De Gasolina A gente Está Do Lado Se A gente Consegue Abrir Essa Porta Aqui Agora É Aqui A Porta Ah Isso Mesmo Pô Mas Se o Cara Tinha Trancado Por Que Ele Não Deu A Chave Para A Gente Nossa O Carro Corrupto Do Bicho Caramba A Arma Dele Dá Uma Massa Dá 20 De Que Meu Hit Também Dá 16 De Dano Né Entrar A Pistola Dá 20 De Dano Ali Em Cada Tiro Pô Lembrando Pela Lógica O Seria Uma Bala De Fuzil Né Tá Dando 16 Deve Ser Braba Demais 120 De XP 48 De BP Beleza Não Vou Limpar Os Lugares Com Ele Agora Porque Eu Já ouvi Falar Nesse Jogo Que Ele Rouba Nossa XP Não Tenho Certeza Ó Tem bicho Aqui Também Esperar os bichos Detectar A gente Ou será Que a gente Consegue Sair Sem o bicho Detectar A gente Que massa A gente Consegue Sair Sem o bicho Detectar A gente Cara Ó Acabou Com o carro Dela Um bicho Com Uma bunda De liquidificador São aquelas Criaturas Cara Os bichos Muito Escroto Caramba Os bichos São fortes Olha Ele deu 68 De dano Caramba A pistola Dele Dá muito Dano Tudo bem Que o dano Tá dando Combinado Com a Com a Metralhadora Mas Pô Poxa O cara Deu Atirando No vento Poxa Eu também Tô Atirando No vento Tô Modando Ó Tô Ficar Simentando No meio Dos bichos Lá Caramba É muito Bicho Acabou Caramba Acabou Com o meu Carro Não Meu Carro Eu acabei De consertá-lo Eles Zanificaram O motor Parece que Agora Está Só O bagaço Então Tradução Brasileira Melhor Que Tenho O que Faremos Agora Beleza Item obtido Tem que escolher Alguma coisa Aqui Vamos usar Um tônico Ah Não tenho Tá tudo cheio Mas é um tônico Dois Então posso Trocar Para o 1 Beleza Vamos aproveitar Para olhar No porta Mala Do carro Pelo menos A mala Está intacta Estou com sorte Eu acho Cara Tem muita coisa Aqui Mas Não tem necessidade De levar essas coisas Porque se não me engano Vai ter uma parte Do jogo Que vai ter como A gente acessar Essas coisas Aqui Então Eu posso Passar um monte De coisa Para cá Eu acho Tenho quase Certeza E eu vou Passar essa Se bem Que Caramba Eu tenho 19 Ah Estou com essa granada Não tem problema Então Nossa Cara Cápsula de proteína Coca-Cola Energético Bom Acho que está bom Não precisa mais De nada Não Essas paradas Aqui Essas coisas Eu acho Que vai ter uma parte Que vai ter como Eu pegar sim Não Vai ter como sim No final do jogo Está certo E também Quando eu ver Que a gente vai Sair daqui Sei lá Eu volto aqui Pega Qualquer coisa Beleza Caramba Acabou com o carro O cara falou Que eles danificaram O motor Os bichos quase Partiram o carro No meio Um pneu do carro Aqui Droga Eu gostava demais Do carro Agora está coberto Com marcas De dentes E saliva Nesses NMCs Eu ainda nem terminei De pagar ele todo Até nomeei ele De carry A última palavra É essa Que ela fala Acho que precisa De novas rodas Porra Não Beleza Agora Agora eu tenho Que falar com o carro Talvez eu possa Pegar o caminhão Do seu Douglas E emprestado Isso mesmo Agora eu vou Limpar os lugares Aqui Só que eu preciso Primeiro Chegar no Douglas E comprar munição E como é que eu faço Da forma mais fácil Eu acho que é melhor Ir pela parte de cima Aqui Olha Quebraram o bagulho Aqui mano O letreiro caiu Eles fizeram isso também Que poder destrutivo Incrível Isso na verdade Bem idêntico A nós humanos Fica até difícil De quem é pior Espero que o dono Esteja bem Oxe Não tem ninguém aqui Ó Esse que é o problema Nossa Tomei Ah Eu correi em direção Um bicho Tá Eu tenho pouca munição De Nossa Que vacilo Nossa O bicho Explodiu Para eu desistir Ah lá Me deu Eu tô atirando Sem Sem estar mirando Oxe Olha louco Achei que eu tinha morrido Massa O bicho tirou Minha visão Me deu cegueira Aí nessas horas Eu usaria um poder Daqueles Tô com 50 de MP Agora Eu já tinha 50 Beleza Vamos chegar lá No véio primeiro Para a gente comprar munição Como essa é arma primária Que a gente tá usando Não vou ficar usando Lançando Para matar bicho fraco Merda Os morcegos Merda Acabou a munição Acabou a munição Eu vou espurar de plasma O que ele vai resolver Quer ver Que vacilo Acabou a munição mesmo Aí é triste Sai 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 Eles nem estão No raio do negócio Nossa Se tivesse mais Eu tava na merda Porque pô Eu nem sei Quantas granadas Que tem Nossa granada Ah não brinca com isso não Ah tem 25 ainda Achei que tinha acabado Vamos avançar aqui logo A gente compra a munição Lá Minha 3R é muito boa Mas A gente tá usando Um fuzil Não tem necessidade De ficar usando ela Um bicho aqui Ó Um bicho com barulho de pato Ih Não deu nem pro cheiro Corre 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 Tem que carregar minha arma Antes Tomei Nossa Mata aí Beleza Já matamos dois bichos 200 de XP Cartucho de 12 Ganhamos outro cartucho de 12 Diferenciado Beleza Vamos pelo menos Recarregar nossa munição Aqui né Ó Que isso mano Ah Você está bem Quase morri mano Mais ou menos Ufa Que susto você me deu Beleza Deixa eu falar com você primeiro Depois salvo o jogo Precisa de alguma coisa Mostra-me suas armas Qual dessas você gostaria Armas Não arma não Munição na verdade né Eu tenho 1600 BP de novo Pô agora eu estou ficando tentado Eu comprar essa escopeta Mas Acho que não compensa Três balas só Eu já usei ela no jogo Ela não é muito boa Dá prioridade mesmo Munição de rifle né De toda forma Se eu comprasse Ela também não ia ter como Coletes Dos dois mesmos ainda né Podia comprar esse daqui Mas eu acho que libera melhores Mais pra frente Tenha bastante cuidado Beleza Bom Deixa eu recarregar minha Minha M4 logo né Vou começar a usar essas cápsulas De proteína também Aqueles adicionam Mais 5 de HP Ou mais 1 Alguma coisa assim Não lembro qual que é Vamos salvar o jogo né Olá Olá meu bem Faz tempo que não nos falamos Estava nos preocupados com você Pierce está tão nervoso Igual Ele está andando Igual um urso No zoológico Ei Para onde ele foi Bem Tanto faz Sim Tem toda razão Raul ainda não voltou Eu sei Isso é muito estranho Nunca vi ele dessa forma Olha só Queria te perguntar se Não Sem chances Desculpe Estou tão feliz Por você estar bem Que fiquei um pouco Preocupado O que Você está indo para abrigo Está bem Está bem Então vai então Ai meus dedos estão dormentos Por segurar o controle aqui Save completo Beleza Agora a gente tem que ir Fazer o que Ah tá Pegar o caminhão dele emprestado Beleza Mr. Douglas Presta o caminhão aí para nós Me fale sobre o abrigo Isso é tudo que eu sei Ah beleza A mesma opção daquela hora Me empresta o seu caminhão Sr. Douglas Posso te pedir por favor Hã? O que é agora? O cara está puto Será que poderia me emprestar Do seu caminhão? Você está pensando em ir para o abrigo? Sim Ele ficou quieto né A gente que está disposta A todo tipo de risco Não é mesmo? Bem meu caminhão é velho É o único e ainda está funcionando Mas ele começou com o vazamento Num tanque de combustível Será que dá para consertá-lo? Claro Vai nem você demorar um bocadinho Ah é Verifique os quartos dos motéis Procure algum recipiente Que possa encher de gasolina Muito obrigada Boa sorte Beleza Chave da recepção Ah beleza Vamos lá então né A gente vai vender aquela cara ali Espera entrar em combate né Que aí eu já toco de arma no modo rápido Tudo lotado de bicho ainda né Beleza Limpar tudo né Bater esses bichos todos Vamos lá Ah tá Tinha bicho aqui É Aqui ó Ó eu acho que mudou o bicho hein cara Porque naquela hora não era esse bicho que estava aqui não hein Errei Olha eu quebrei alguma coisa Cara que vacilo Acho que eu perdi de matar algum bicho Porque naquela hora era outro bicho que estava fazendo barulho aqui Eu que quis errar mesmo galera Eu ia tentar acertar esse galão aqui Pra ver o que acontecia Vou morrer Nossa Beleza Deixa eu me curar aqui né Será que tem como acertar esse galão aqui Ah nem tem como atirar Ué não tem como atirar mesmo não Tá beleza bora Vamos mexer no caminhão dele será Acho que é mesmo Ah não Caramba velho Pedi o caminhão ao cara Fica metendo pau O caminhão ao cara Olha só Pelo caminhão ao cara Tá uma bosta Como que não esteja Vamos lá É E eu nem troquei de arma Naquela hora Parecia que tinha aqueles bichos novos ali Não era esses bichos Mais antigos Por assim dizer né Mais antigos não Esses outros tipos Acho que eu perdi A XP e BP Vamos descer aqui Que aqui também tem bicho Ah tá Deixa eu entrar em combate primeiro Aqui tá fechado Oh louco Ah tá O Jeff falou que não tinha bicho aqui Oh Tô achando até melhor Matar esse bicho com lança granada mesmo Mais rápido e menos problemático Matar ele com lança granada Peguei alguma coisa ali que eu não vi o que é Vamos pegar aquela cápsula que tem aqui agora Deixa eu ver um negócio aqui Que eu peguei duas coisas Já que eu não sei o que que é Esse cartucho de 12 Ah inflamável Cabe 12 Força 70 Cartucho inflamável de 12 Incendeia o alvo no impacto E tem alguma coisa que eu peguei aqui agora Que eu não sabia o que era também Cadê Olha Ah não Só isso mesmo Não Eu matei o bicho Eu ganhei alguma coisa sim Porra Será que foi mais munição Porque eu Lembro Eu matei o bicho Apareceu alguma coisa ali Pra me pegar Não deu hein Ó Tá aqui não faz sentido né Usar essa arma Ih os bichos estão dormindo Olha só Não sentem nem dor Olha Deu um crítico já no bicho Cara que top Os caras tiveram muita criatividade Ganhamos 50 só de XP Caramba Tamo com 2 mil Deixa eu pá A cura nível 2 Que é 1750 Vamos ver quanto é Ah já to com a vida cheia Que loucura Muita criatividade os caras tiveram Pra fazer esses bichos Ó Beleza E mais aqui Acabou Tamo ganhando bastante BP Até agora Falando com esses bichos né Eu acho É isso mesmo Isso mesmo Essa P08 Que tem aqui ó Quando a gente compra A P08 Se eu não me engano A gente pega um carregador Estendido aqui Aquela P08 Que o cara tem pra vender Pra gente não compensa muito né A gente tá usando mais fuzil né Mais o fuzil mesmo Mas se eu não me engano A gente pega um carregador Da P08 ali Um carregador estendido Ó Cheio de bicho aqui já Ah tá É os bichos daquela hora Eu acho que aqui Só tem esses bichos Nem tem mais nenhum bicho Ganhar 10 XP Quer ver 8 Nossa Ainda errei por 2 ainda Beleza Vamos acabar de limpar O resto dos lugares aqui né Depois ir lá pro lobby Como eu mencionei pra vocês galera É um jogo muito de vai e vencer Vai e volta Vai e volta Até porque se a gente quiser Upar as habilidades né 8 de XP de novo Nossa Estamos gastando mais A manutenção à toa Mas É bom né Pelo menos o BP A gente tá ganhando um pouquinho Também né Ó O escorpião ó Mas tinha 2? Ah beleza Pelo menos ganhamos 40 Aqui tá limpo esse lado né Agora Pera aí Agora é só lá pro lado do hotel Na torre da água ali tem bicho Beleza Vamos lá Volta por aqui pela frente A gente já limpou a parte de baixo O que é que ele maluco vai estar aqui O que é que ele maluco vai estar aqui Não tá aqui? Não, não tá aqui mais não Eu Engraçado Um detalhe interessante também Aquela hora o carro tava com o farol aceso Agora o carro tá com o farol apagado Que massa Os detalhes muito massa Ali a parte de trás ali Onde a gente entrou E matou o bicho lá Que massa Opa 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 Já estamos no final? Achei que tinha mais Pra andar Beleza Agora tem os quartos Isso Pra gente achar um galão também Nos quartos Ó Aqui eles acordaram Nossa Não, pô O bicho tá no meio Não, o bicho caiu Tem mais, hein Em algum lugar aqui tem mais Acabou Massa Beleza Nossa Tomei dois danos seguidos Tem mais Tem Dentro do banheiro aqui Ah Eu tava maturando Nossa, cara Caramba Ó Caramba Depois de encher o poder Ficou bom pro caramba Caramba Esse daqui é o quarto do dano Tomou muito dano aqui Beleza Quanto é que tá o pano De Quanto é que tá 86 Aí vai encher tudo Eu tô ligado Mas pô Tá enchendo pra caramba Tá enchendo tipo Quase 50 agora Eu acho, né Também não reparei Nos números ali Beleza Limpamos essas duas áreas Vamos tentar ir no lobby Ali agora Ó Ó Usamos a chave da recepção Livro de visitas Livro de visitas Muitos espaços em branco Acho que esse é o meio do deserto O bagulho aqui ó Há um memorando aqui Quando a morte chegou a lápide Holiday tinha 30 Eerp Nada mal para Homens armados do velho oeste O segredo para uma longa vida Bons amigos e boa sorte Demorando escrita a mão Problemas com o caixa registrador Não esqueça Pressione hashtag E antes de inserir o código de 4 dígitos Você pressione Total quando terminar Não consegue lembrar do número Verifique as paredes E você decifrará Algum gerente irritado Provavelmente escreveu Isso para auxílio do meio período Galera Eu acho que eu lembro a senha Disponho que ninguém se importa Se eu fizer uma chamada Para cobrar para a Mist Apenas uma ligação rápida Tudo bem Jude Vou falar com o Hal Claro Assim que ele voltar Até mais tem cuidado Vamos só salvar o jogo né Galera Eu acho que eu lembro o código Mas se eu não me engano Para fazer o código aqui Você tem que pegar e Ir nas paredes Olhando o número dos quadros Se eu não me engano É 2033 Posso estar enganado Quero hashtag 2033 Isso mesmo se eu não me engano Não, não é Pô, eu lembro que era esse código 2033 Não lembro o código também Da caixa registradora Não, beleza Mas enfim Para resolver esse puzzle Você tem que somar As idades das pessoas Se eu não me engano Alguma coisa assim Eu jurava que era 2033 Sônia hashtag Antes de inserir o código Total quando terminar Isso mesmo Então eu errei Não consegui lembrar do número Eu verifiquei as paredes E você decidirá Um memorando Tá, cadê? Só que o problema Ah, entendi Saquei, saquei Obrigado Uma pintura de um filme antigo Dois Está rotulado 1881 Lápide Eu tirotei no corral Ok Doutor Rolio Dei à esquerda Na direita O chefe O Weissware 1881 Será que é esse? Acho que não, hein? Vamos ver, né? Mas eu estou ligado Que não é esse não Era alguma coisa com dois Quer ver? Eu acho que é tipo 1881 mais 30 Que falou ali 1881 Mais 30 Caralho 1911 Estou fazendo essa Cálcula de caneta Que merda De calculadora 1911 Não é também Não acho Eu podia Fazer o bagulho 1911 Não é essa também, não Extremamente fácil Somar mais 30 Mas mesmo assim Onde eu fiz Na calculadora, né? É o memorando Postado aqui Quando a morte Chegou a lápide Holiday tinha 30 anos Year Hashtag 30 Ah, calma aí Calma aí Ó Calma aí, então Hashtag Acho que eu sei Qual que é o código 3033 Era esse mesmo, cara Eu lembrava que era Alguma coisa com 33 No final Há uma chave Dentro da gaveta Beleza Eu só não lembrava Que era 3033 Mas então É isso mesmo, pô Aí a gente fazia O cálculo ali E Subtraia Eu acho A idade do cara Galera Inclusive Uma chave de alumínio Enquanto a etiqueta Matéu branco Escrita mestre Chave mestre, né? Inclusive Os puzzles desse jogo Cara São muito difíceis Assim Não esse Esse até que é fácil, né? Ou eu não sei Se eu acho que era difícil Porque eu jogava com a Caramba Tá tudo cheio de bicho de novo Eu não sei Se eu tô falando Que é difícil Porque eu jogava Com o jogo Em inglês, né? Todos os puzzles desse jogo Você tem que desenvolver Alguma coisa assim, né? De rodar pelo cenário Procurar Tudo mais Vamos ver essas duas portas aqui Que não estavam Dando pra abrir, né? Chave mestra Ó Vou tomar um no bicho Tomou duas Matei? Matei Ó A gente tem que lembrar Que a gente não veio Aqui nesse quarto ainda Então tem que vasculhar Tudo aqui Não há nada aqui Espere O que é isso na prateleira? Ó Energético, tá vendo? Muito importante A gente olhar as coisas Mais de uma vez Aqui nesse jogo Na televisão velha Há uma nota O que a gente viu lá A gente viu lá Do garoto Escrevendo na parede Ué, dá pra mexer no espelho não Aqui? O espelho está em pedaços O espelho quebrado É, aqui não tem nada Atrás do espelho não Beleza Vamos aqui A porta foi aberta com a chave mestra Ó O bicho já detectou a gente aqui Que engraçado Que engraçado Que esses daqui São meio alaranjados Acabou? Tem mais? Acabou Eu não ganho nada de MP Mas também tô com MP cheio Aqui nem tá dando Pra mexer na televisão Beleza Aqui no banheiro Aqui dá pra mexer no Aqui também não dá não Ah não Tem alguma coisa Rabiscada no espelho Resolva o enigma Se tiver coragem Organismos de sentimentos Sobres cabelos Erss Sados Er Embaraçados Não Não Erta Com er É Istos Vistos Não sei com Quantas Placas de Placar na Ah não sei De bronco Assim que souber Vá De lá Até Uma Porta Perto Preta Por trás Do brilho Brilho da brisa Pô Eu não faço a mínima ideia Cara Será que tem algum mistério? Eu também não Como eu sempre jogo Em inglês Eu nunca soube O que eram essas coisas Ah Eu não vou mexer na privada Beleza Não tem mais nada aqui Ali só tem uma parede Ou é aqui que tem um armário Ah não Aqui tem um armário Foi a outra Este motel é tão antigo Não há nada aqui Não há nada na parte de cima Será? Acho que isso mais uma vez É Isso aqui não tem nada abismal O Leta Kidd De 1859 1881 Viveu até os 21 anos Matou 21 pessoas Famosos fora da lei do West-Oeste Dizem que ele era um Robin Hood Pra mim era só um assassino Não é só o quadro mesmo Não dá pra gente mexer na mesa não É Opa Tinha uma mesa ali Calmei Pera aí Deixa eu entrar nessa mesa aqui Entrar não né Mas Não tem nada não Vamos lá né Vamos continuar aqui Vamos limpar aquela parte da frente ali Mais uma vez galera O jogo é muito vai e volta Muito vai e volta Porque a gente tem que fazer isso Porque a gente ganha XP né E ganha BP A gente ganha dinheiro Ah dei mole Era pra ter ido pelo outro lado Não é por aqui mesmo A gente ganha BP E ganha XP né A gente consegue upar nossos poderes E consegue comprar armas melhores Então é Não é igual a Resident Evil né Porque você não ganha nada E não faz sentido Você tá matando os bichos Resident Evil Você já pode jogar de uma maneira mais evasiva né Você já pode mais se evadir dos bichos Pra Não tem nada embaixo pelo menos né Você já pode se evadir dos bichos Porque você não ganha nada matando os bichos Só perde munição Aqui a gente já ganha dinheiro Ó Nossa Nossa Eu tenho que matar esses bichos Merda Ah merda Eu tinha que matar eles Caramba Olha Os dois Os dois bichos estão aqui Ah merda Eu não tô conseguindo mirar E os bichos estão aqui Ah não mano Nossa Cara Será que um bicho acerta o outro? Ah Merda Toda hora eu fico apertando pra mirar Ah miserável Ó Vou ter que usar de novo Matar Morreu Beleza Nossa Olha Eu tava com 35 de vida só Eu nem percebi isso Quase morremos hein Beleza Ótima área De agora Dei mole Dei mole nem vi Nossa Dei mole pra caramba Sai mano O bicho agarrou na minha perna Vai explodir em mim Ah que vacilo Nossa Sai 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 Vou morrer Meu Deus Uma Coca-Cola Vou morrer de novo Vai mudar nada Nossa Quase que eu morro Cara Nossa Cara Os bichos Eu dei mole Era pra mim ter olhado Olhado não né Mas era pra mim ter chegado ali Já mirado nos bichos Invejei até no meio deles né E usar o poder incendiário ali Na verdade Vamos botar um tônico 2 Aqui né Nossa cara Eu usei sem querer Não sabia que eu tava com a vida baixa Usei sem querer Cara Que vacilo Eu usei um tônico 3 Pra tipo encher um de vida Nossa Que vacilo Tá Enfim Ah Eu consigo passar de um lado pro outro aqui né Ah Eu não olhei se aqui tinha alguma coisa Há um vestido antigo aqui De criança melhorada Maia também usava um vestido assim Uma vez Ele ficou cheio de lama E ela ficou bastante irritada Aquela garota Ela se parecia muito com a Maia O que ela estava tentando me dizer Certeza? Eu não olhei aqui Eu não olhei aqui Podia ter algum item Alguma coisa Dá pra ver alguma coisa pela janela Eu posso ver o trailer do Senhor Douglas daqui Não há nada de interessante aqui Beleza né Mas Bom checar né Tem alguma coisa aqui no canto também Aqui também não dá pra ver nada Então eu vou embora mesmo Vamos por aqui Tá dizendo que não tem nem bicho nenhum Nas portas do lado Mas assim que eu entrei Infelizmente tinha né Eu não tenho mesmo não Eu olhei o mapa Se eu não me engano Tava mostrando aqui que tinha bicho Beleza Esse lado já tá limpo novamente A gente tem que achar o galão agora Agora pelo visto Só faltam os bichos ali do hotel mesmo Agora também a gente tá com a chave né E consegue abrir tudo Isso mesmo O banheiro O bar O negócio lá e a torre d'água Ah tá Deixa eu olhar Essa aqui em cima também tem bicho Tem mas de toda forma Eu vou ter que ir lá em cima Então não Não terem nada Olha Olha que vacilo Os bichos me buscaram mano Nossa Se eu conseguir vai ser top Consegui cara Pera que um me acertou Mas eu consegui Tô dando bastante BP cara Olha Tô com 3 mil já de novo Certamente Aqueles bichos que explodem Ué Não tem bicho nenhum aqui não Pô Ou tem Nossa Não Pelo menos foi facinho matar eles Beleza Mais BP Tamo ganhando bastante BP E bastante item também Beleza Vamos aqui pro Jenny e Roy Aqui Tem bicho né Tem Aonde que tem bicho Ó Ó Ih tem um bicho preso no vaso Mano Olha só Será que ele Será que ele tava saindo do vaso Será que eles tão vindo pelo subterrâneo Olha Tô ganhando muito item cara Ah é massa Massa Vim por aqui Porque aqui é simples Olha o rato da Lepstrapirose Aí ó Nossa Quando o bicho Merda Saiu Lepstrapirose Beleza Cara BP a gente tá ganhando muita Nossa E XP a gente não tá ganhando quase nenhuma né Não sei se existe algum fator que altera Olha o tanto de bicho Tá Aproveitar enquanto os bichos estão dormindo né Tem que tomar muito cuidado Porque se tiver algum bicho forte no cenário E esses bichinhos Fazer eu perder a visão Cara É agora É só o túnel ali E o caminho pro ferro velho Pra não estender muito Eu não vou pegar o caminho do ferro velho lá não Eu vou só Matar os daqui Ó Um monte de morcego Já vou pro segundo andar Nossa Ainda ficamos vivos ainda Olha Merda Beleza Olha o que eu disse Estamos ganhando muita BP Só mais aqui né Isso mesmo Agora o segundo andar Vamos lá Tem duas portas lá pra gente se trancar também Vamos subir por aqui Pela porta caminho Ficou muito interessante Esse corta caminho aqui Galera já estamos com uma hora e oito De gravação aí Vamos finalizar essa gameplay por aqui Deixa eu salvar o jogo aqui Tudo bem Eu vou falar com o Hal Claro Assim que ele voltar até mais Tenha cuidado Mesmo texto daquela hora Essa gameplay foi basicamente A gente Só matando bicho mesmo né Galera Muito obrigado Quem acompanhou até aqui Quem quiser curtir Compartilha Deixar o like Eu vou agradecer demais Na próxima gameplay A gente volta exatamente Desse mesmo ponto aqui E quem quiser comentar Qualquer besteira aí também Agradeço muito Só pra dar engajamento mesmo Tudo mais E é isso daí galera Muito obrigado E até o próximo vídeo aí